Ah, logo após o jogo, né, aquele sentimento horrível de ser desclassificado, até porque a nossa expectativa, com certeza, né, 100% de passar e realmente de voltar pro hotel, pô, o clima muito, muito, muito ruim, cada um, né, com aquele pensamento, né, que não podia ter acontecido aquilo e, infelizmente, né, aconteceu o futebol, né, então, lógico que o torcedor ficou triste, muito chateado, a diretoria, o presidente também, todos nós, o clube, muito ruim pro clube também, pra nós jogadores também horrível, que nós que representamos o clube, né, não conseguimos passar adiante na Sul-Americana, que era o esperado, infelizmente, não aconteceu realmente, agora, né, foi dois dias, três dias aí horríveis, né, com pensamento muito chato, mas não tem como voltar atrás, né, já foi, agora a gente já tem mais uma decisão aí pela frente da Copa do Brasil, então, agora a gente pensar pra frente e focar firmemente na Copa do Brasil aí, pra que a gente passe, que vai ser um jogo difícil, mas que a gente tem todas as condições de passar. E pra esse jogo, né, no jogo passado, o Odair, da Sul-Americana, acabou falando que não seria o jogo do ano, né, que seria um jogo importantíssimo, mas não seria o jogo do ano. A galera encara esse jogo da Copa do Brasil como sendo, de repente, o jogo do ano agora, e o que fazer pra corrigir os erros nesses passos que o Fluminense vai ter com o treinamento, e quais são esses principais erros que o Fluminense tem que corrigir pra fazer uma boa apresentação diante do motoclube? Já conseguiu identificar? Na real, é um jogo decisivo que dá vaga, né, quando dá vaga pra você seguir adiante, é um jogo decisivo, então, o que nós temos pela frente. Eu acho que o jogo da Sul-Americana que passou foi levar aquele gol, né, foi assim que a gente ficou martelando o time deles ali, eles ofereceram até um pouco mais de dificuldade pra gente no jogo no Maracanã do que propriamente lá no Chile. E tomar aquele gol logo em seguida da gente ter feito um gol, eu acho que isso aí que... E perante todos os jogos que nós jogamos até agora, aqui em 2020, esse foi o único jogo que a gente não fez gol, né? Então, eu entrei em campo pensando que a gente não poderia levar gol, né, que gol nós iríamos fazer. E acabou que a gente não fez o gol, empatou no 0x0 e saímos. Agora, temos a questão do empate contra o motoclube, mas sendo que nós vamos entrar pra vencer. Sempre que a gente entra dentro de campo, nós entramos pra vencer. Então, nós vamos jogar um jogo com muita tensão, temos que ter muita tensão, igualar os caras, igualar os caras na vontade ali, que a nossa qualidade pode sobressair. Então, é isso que nós vamos fazer, estamos treinando muito bem, temos uma semana cheia pra treinar. O Daí tá fazendo um excelente trabalho, todo mundo se dedicando ao máximo, não tem ninguém aqui fazendo corpo mole, pelo contrário. Todo mundo se dedicando. E que isso aí nós vamos buscando positividade pra nós, pra entrar dentro de campo. E a gente dá o nosso melhor pra gente poder sempre sair com a vitória. Fala, Gide. Bom dia. Bom dia, meu. Cara, eu queria saber por que que você... Como é que vocês acharam? Por que que o time teve tanta dificuldade pra conseguir, no jogo agora no Chile, de criar oportunidade? Porque a sensação que tinha, pra gente que tava vendo, é que o jogo poderia seguir por mais um tempo, mais 45, depois 45, e ia continuar 0x0. Porque o Fluminense teve muita dificuldade pra conseguir realmente assustar o time da Lacalleira. Por que que você acha que o time teve essa dificuldade? É, eu acho que a gente teve umas duas oportunidades ali, assim, claras de gol, né? Além do pênalti ali, que o juiz tava bem próximo ali, do Nenê ali, e não deu. Eles tiveram uma que a bola passou raspando na trave também, né? Se fosse ver assim, se a gente colocasse nossas duas bolas pra dentro lá, que teve a oportunidade, a gente não conseguiu. Seria uns dois a um, a gente passava, no mínimo fazia um gol ali, daquelas bolas ali, e passava, enfim. Então, eu acho que a gente, até porque é um campo diferente, né? Foi um campo, foi um sintético, um campo diferente. Até você pegar ali mais ou menos o jeito do campo, né? Enfim, mas eu acho que a gente não fez um mau jogo, né? A gente não sofreu tanto. Eles, tanto no jogo lá no Chile, quanto no jogo aqui no Rio e no Maracanã, eles deram um, dois chutes a gol, né? E conseguiram, no jogo no Maracanã, fazer o gol. Então, eu acho que foi detalhe, né? Um detalhe que a gente não conseguiu passar adiante. Mas, é bola pra frente, é pensar já na Copa do Brasil, que tá um jogo decisivo aí pra gente aí. Infelizmente, é pra ficar triste, é pra doer sim, mas já passou. Já passou, então a gente não pode ficar se remoendo com, realmente, com o passado. Nós temos que ter bola pra frente e focar no jogo da frente. E, gente, bom dia, tudo bem? Bom dia. Você classifica a Copa do Brasil como uma competição traiçoeira? Não, eu não digo traiçoeira. Eu acho que todos os jogos da Copa do Brasil, né? São campeonatos de mata-mata. Você tem que encarar sempre como uma final, né? O jogo. Concentração, quando vocês vão jogar uma final, a concentração vai ao extremo. Lógico que com o temperamento também, né? A flor da pele mais tranquilo também, pra você poder ter as ações corretas dentro de campo. Então, eu não acho traiçoeira. Eu, graças a Deus, conquistei já três Copas do Brasil, né? E foi jogo a jogo vencendo. Então, é isso que nós temos que fazer. Concentrar bem no jogo. É um jogo de mata-mata. Onde que nós temos que ter oportunidade e matar o jogo. Fazer o gol. Eu acho que é isso. Quando você vai pegar esses times lá de cima, lá do Manoão, lá. Como a gente vai pegar agora o Motoclube. É criar, criar. Quando criar, fazer os gols. Que é isso que faz a diferença depois pra gente ir lá na frente. Principalmente, né? Ocorreu a eliminação da Copa Sul-Americana na última terça-feira. O Fluminense só tem competições importantes. Campeonato Carioca, Brasileiro e Copa do Brasil. E as críticas em cima do Odair Helma, pela maneira como escalou a equipe, são muito fortes. Você concorda com essas críticas que o Odair vem recebendo nesse momento de início de trabalho? Não, eu confesso que eu não estou acompanhando... Até porque quando a gente é eliminado, assim, né, cara? Eu largo sobre internet, televisão, não vejo nada realmente. A gente procura, dentro do clube, tirar nossas próprias conclusões, né? Ver os erros, ver os acertos, essas coisas. Até porque não ficar influenciando, enfim. Então, eu não estou acompanhando. Agora, tem uma comissão muito boa, cara, que faz um trabalho muito bom aqui no dia a dia nosso, entendeu? Então, nós sempre vamos acatar a decisão do nosso treinador, que é o nosso comandante. Enfim, vamos estar sempre junto com ele. Agora, eu não tenho visto, então não tem como eu falar sobre essas questões de crítica. Mas eu estou vendo que a gente está se fortalecendo ainda mais, essa eliminação nos fortaleceu, está nos unindo ainda mais para a gente seguir adiante perante essas competições bem competitivas. Bom dia, Gílio. Tudo bem? Bom dia, tudo bem. A gente, vindo para cá, a gente até percebeu um pouco o trânsito mais tranquilo, né? A cidade está... Parece que muita gente já saiu para a região dos lagos para aproveitar o Carnaval. Muita gente vai chegar também aqui no Rio, a cidade forte do Carnaval. Para vocês, não vai ter nenhum diazinho de folga, né? Vai ser até quarta-feira, trabalho intenso. É, na verdade, cara, eu vou te falar. Poderíamos até pedir uma folga se tivéssemos passado, né, cara? O futebol é muito de resultado, é resultado. Queremos passar um Carnaval tranquilo, eliminados, já não passa mais. Então, passa em casa com a família, tranquilo aí, descansando, se preparando, mentalizando. Coisas boas, energias boas para o jogo de quarta-feira, que vai ser um jogo difícil. Então, realmente, ali dentro, no nosso interno ali, não estamos falando de Carnaval, Carnaval. Então, estamos focados no Fluminense, né? Na competição que nós temos pela frente. Outra coisa, você já deve estar cansado de responder sobre o Fred, né? Mas, depois de terça-feira, da eliminar, a torcida se movimentou nas redes sociais. Existe também uma expectativa muito grande nesse período, né? Antes da partida. Se isso vai acontecer ou não. Como que está essa expectativa aqui dentro do clube, entre os jogadores internamente? E também se você tem conversado com eles sobre isso. É, na real, a gente estava muito concentrado para esse jogo da Sul-Americana, né? E o pior aconteceu da eliminação. Então, a cabeça pesa, ninguém conversa mais. Então, como a gente estava concentrado, a gente não conversou sobre esse assunto. E agora também, também tem uns dias que eu não falo com o Fred. Então, o que eu tinha também para falar, até do Fred, na minha chegada, eu estava conversando bastante com ele. Eu falei, agora, a gente focar mesmo quem é que está aqui, trabalhando aqui. A gente espera que ele venha, que ele, com certeza, vai vir para somar, para agregar. Então, a gente espera aí o que acontecer aí, com certeza, vai ser o melhor para o Fluminense. Gidio, tudo bem? Você falou agora há pouco dessa folga, que vocês poderiam pedir, né? Mas, com a eliminação, tem que focar no trabalho mesmo. É claro que é uma estreia, ainda é o primeiro jogo do Fluminense, na Copa do Brasil. Mas, o fato de vir de duas eliminações, na semifinal da Taça Guanabara e na Copa Sul-Americana, coloca um peso a mais, uma responsabilidade a mais nessa partida de quarta-feira? A responsabilidade, a responsabilidade, ela se tem assim que você entra em campo, vestindo uma camisa grande de um clube, que é a do Fluminense. Então, toda vez que a gente entra dentro de campo, a nossa responsabilidade é muito grande. Eu acho que a eliminação da Taça Guanabara ali, né? Ela, acho que nos fortaleceu ali para aquele jogo que fizemos no segundo tempo. Sim, no segundo tempo. Foi muito bom, né? Que a gente poderia ter passado para a final. E agora essa eliminação precoce da Sul-Americana. Mas já foi, já. Já esquecemos, já. Pode ter certeza que a gente aprendeu muito, tanto com a eliminação da Taça Guanabara quanto da Sul-Americana. A gente aprende toda vez, porque quando você ganha é muito bom, lógico, tal, como isso aqui. Mas, quando você perde, você tem que tirar muita lição, muito aprendizado disso e se fortalecer ainda mais. Então, nós vamos muito forte para esse jogo de quarta-feira aí, para que a gente possa seguir adiante aí, firme e forte aí, durante o ano. Boa tarde, Gidio. Boa tarde. Essa eliminação até inesperada na Sul-Americana causou um baque forte no Fluminense e até na torcida, né? E uma eliminação de novo na Copa do Brasil praticamente complicaria muito o ano do Fluminense. Como é que se trabalha o psicológico do time para evitar uma queda de novo numa outra competição que até comprometa todo um trabalho que está sendo iniciado até aqui? Cara, é a primeira vez que estou ouvindo agora de ter possibilidade, mas nós não vamos deixar, cara. Essas coisas de eliminação, Copa do Brasil é o primeiro jogo muito focado, é um jogo fora, mas que nós vamos mudar a nossa vida dentro de campo ali, porque a gente precisa dessa... O nosso foco agora é a Copa do Brasil, pô. A Copa do Brasil é um campeonato de mata-mata, onde que eu acho que os dois últimos anos, o Fluminense chegou longe, não na Copa do Brasil, mas que chegou Sul-Americana, e jogos de mata-mata. Então, nós sabemos como jogar esses jogos e agora aprendemos mais um pouco com essa questão do Sul-Americano. Então, nós vamos muito forte aí, pensando positivamente, até porque o treino também, quando você treina forte, você treina um treino leal, firme, isso te passa confiança. É isso que nós estamos fazendo, todos nós aí, para que a gente vá bem confiante para conquistar essa vitória que vai ser de maior importância. E, Gígio, bom dia. Bom dia. Você já até falou um pouco de carnaval aqui, quando foi perguntado. Você lembra qual foi a última vez que você conseguiu curtir carnaval? Se é que você gosta, enfim. Não, 18 e... 18 teve uma folguinha boa quando estava lá no Cruzeiro lá. Os caras deram uma folga boa, que deu acho que uns 4, 5 dias, parece. Então, deu para viajar. E 2019 também pode ter tido poucos dias e tudo, tal, não sei o quê, mas quando você está bem, você pensa em festa, em folia, como carnaval, né? Apesar que hoje em dia eu sou mais caseiro, mais tranquilo de ficar em família, eu prefiro muito mais ficar em off com família. Mas, quando você está ganhando, tem motivação também para você curtir. Quando você perde, realmente você sente e você fica sem inspiração de curtir. Então, esse ano aí não estou fazendo muita mínima para o carnaval, não. Ficar em casa assistindo já está de ótimo tamanho. Ainda insistindo nesse assunto, você até falou que quando tem uma folguinha, quando pinta essa oportunidade, prefere ou ficar em casa ou viajar. É muito difícil a gente ver jogador curtindo o carnaval hoje em dia. Antigamente tinha muito isso, pelo menos aqui no Rio. Você acha que existe um receio também? Porque a torcida hoje em dia acha um absurdo se ver o jogador curtindo o carnaval e depois teve uma eliminação, enfim. Você acha que hoje em dia não se permite muito vocês viverem o dia a dia de um cidadão comum? Não, eu acho que o torcedor vai e, lógico, ele quer resultado. Nós também queremos resultado. Se o resultado é positivo, o time está bem, o torcedor vai gostar de te ver na rua, para te cumprimentar e até te elogiar. Agora, depois de uma eliminação dessa, aí não cabe a nós realmente ir para a questão de folia. Você não tem inspiração para isso. Então, acho que é mais isso. E hoje o jogador de futebol, como você falou, o jogador está muito atleta, atleta profissional mesmo, está muito focado no seu trabalho. Você vê hoje, antigamente tinha muitos jogadores de futebol, hoje você vê muitos atletas profissionais. Então, acho que é isso também. Está se cuidando mais, os jogadores de futebol, os atletas estão se cuidando mais. Isso faz com que você se alimente, que você tenha um bom sono diariamente. Então, de repente, é por isso que muitas vezes você não consegue ver, não está vendo muito jogador em folia, em festa. Gigi, mais uma minha aqui. A torcida também se manifestou, apesar de você não estar acompanhando as redes sociais, dizendo que o ano do Fluminense acabou, agora é lutar para não cair no brasileiro, etc. E vem a Copa do Brasil, que é uma competição difícil que o Fluminense, dificilmente o Fluminense ganharia. Isso é um pensamento geral da torcida do Fluminense. O Ferraz chegou a falar aqui, uma vez, que o Fluminense precisaria de seis a sete jogos para se encaixar e a gente está começando a ultrapassar um pouquinho o número desses jogos. Embasado no que o Ferraz falou, com esse pensamento da torcida, até onde esse Fluminense pode chegar esse ano? O que você pode falar para a torcida tricolor? Eu que estou no dia a dia aqui, que eu vejo o nosso trabalho, o nosso interno, cara, eu vejo um trabalho muito forte, muito leal, todo mundo se dedicando, um grupo unido, forte, com o mesmo pensamento positivo. Então, eu procuro sempre ver o lado positivo das coisas, eu sou muito positivo. Então, eu vejo realmente, o time eu olho assim no rosto de cada um e procuro ali, e eu vejo todo mundo querendo, é a gana de vencer. Então, eu estou confiante também nessa Copa do Brasil, vai começar daqui a pouco também a Taça Rio, que vem, mais para frente que vai vir o Brasileiro. Então, nós estamos focados nesses principais jogos que ainda estão para vir. Então, eu estou muito confiante que tem coisas boas para nós pela frente. E a gente buscar jogo a jogo, se concentrar, dar o máximo, porque a Copa do Brasil já está aí já, e a gente tem que provar que nós temos condições de dar para o Fluminense coisas boas, onde que merece mesmo. Egidio, qual é a característica que você observa nesse elenco do Fluminense, já que você chegou esse ano? Qual é a característica que você observa nesse elenco para essa temporada de 2020? Eu vejo um time rápido. Um time rápido até com quem não está jogando, também um suplente quando entra, também tem jogadores rápidos de lado. Então, eu estou achando que a transição, tem uma transição rápida para chegar no gol do adversário. O que eu estou vendo, tem dois laterais que chegam bem também na linha de fundo também. Então, o que eu estou vendo, a zaga boa, eu estou gostando do time, eu estou gostando do time. É questão de pegar uma sequência realmente de vitórias, começar com duas, três vitórias, a gente engrenar e eu espero que seja na quarta-feira já voltar. A gente teve isso no começo do Carioca, ganhando os jogos, chegamos forte na semifinal, a ponto de sair numa situação de um jogão, no segundo tempo, o nosso foi muito bom. A gente fez, no segundo tempo, quatro gols no Flamengo, então, que foram dois anulados e um pênalti que não foi, e que estava impedido, enfim. Então, eu acho que um time muito rápido, com bastante criação, o que eu vejo é um time rápido, com uma transição boa no contra-ataque.